Música O governo federal autorizou a importação em caráter excepcional de até 1 milhão de toneladas de arroz. O objetivo é recompor os estoques públicos em função da tragédia aqui no estado. No entanto, entidades de produtores gaúchos garantem ter o grão para abastecer o mercado interno. E as feiras de torneiros e gado geral voltam a ser realizadas hoje em todo o estado. A interrupção se deve à paralisação dos sistemas operacionais mantidos pela Procergues. A estimativa é que ocorram cerca de 50 remates somente na segunda quinzena do mês. E a Secretaria da Agricultura emitirá a partir de amanhã guias de trânsito animal de forma emergencial. A medida visa manter o deslocamento de animais de produção para os frigoríficos e o ritmo de negócios entre produtores das áreas não atingidas. A atualização da plataforma oficial será feita de forma manual após o sistema da Procergues ser restabelecido. O Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a prorrogar de forma emergencial as parcelas das operações de crédito rural. A medida foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O objetivo é minimizar as dificuldades enfrentadas por produtores rurais aqui no estado. Legenda Adriana Zanotto